Este mês, vive o cinema em sua casa, com o serviço exclusivo do Zap Filmes. Temos histórias para toda a família, suspense de arrepiar, diversão alucinante e aventuras incríveis. Os últimos êxitos do cinema no conforto do seu lar. Para mais informações sobre os títulos disponíveis, visite o canal de programação ou passe no nosso site. Obrigado.